Bye-bye, Oli. Oli, say bye-bye. Não? Não bye-bye? Ok. Vou fazer aqui uma troca de tarefas. Vês ao lado, Diogo? Olá. Enquanto eu venho agora para a cozinha, vou-te procurar, Gisela. Ai, porquê que eu não... Ah, Gisela, já te encontrei. Ah, olá. Olá, então, peraí que eu tenho que puxar a porta. Apoio aquelas bochechas. Não se aguenta, não é? E ele dizer assim, Daddy. Pois é, o Diogo estava comigo e fizemos aqui uma troca de turno. Eu vim fazer o directo contigo. Está na sala, apesar de não ter a criança, a mãe é churamingar. Está gira, que dói. Dá lá uma voltinha. Parai. Parai, eu vou encolher a barriga. Ai, como se tu precisasses. Não, estou-me a baixar. Por acaso estou-me a baixar. Ó, Pau, já é sequer no outro dia o meu sonho, que nós estávamos no avião. Mas sabes que não seria assim tão anormal de estarmos a discutir com alguém a pedir vinho, não é? Todas grufadas. Ai, saudades que eu tenho de fazer isso, agora já não dá. Nós basicamente daquela vez fomos até ao aeroporto de Nova Iorque e voltamos para Portugal. Exatamente, fomos discutir com a senhora a dizer, back the line, lady. A mandar-me a botar-me balinha. Nervosa. Estou a pensar, porque eu vou de telefone mais alto, mas estava a pensar, vou tentar pôr aqui. Não, tipo, adolecemos, tipo, já chegámos? Não, ainda estamos, ainda estamos cantando no aeroporto. Chuvas, chuvas, não é? Ah pá, olha, eu preparei aqui umas músicas. Pronta. Tu consegues me ouvir bem, não consegues? Estou cheio de frio, mas isto já vai aquecer. Vais ficar um casaco? Vou, mas vais explicando o que é que vais cantar. A música que mais foi pedida foi a senhora extraterrestre. Já sei. Então, o que eu tentei fazer aqui foi, até tinha aqui um filtro de um extraterrestre, mas ele desapareceu, vou pôr este. Que é uma dada neste filtro. Ai, eu me liro com isto. Então, o senhora extraterrestre, eu pedi ao meu viola para ele gravar... Por que é que estás mudando agora outra vez? Mas por que é que estás de... De acordo com ele? Olha a minha camisa lá do meu disco novo. Quando é que o disco sai? Ainda não sei. Os olhos ficam ali. Agora não é a melhor altura para lançar um disco, não é? Primeiro, ninguém tem ninguém para comprar discos. Pois não. Certos. Também já não se comprava muitos discos. As pessoas ouvem muito tudo online, não é? Mas imagina, mas faz falta música, não é? Por acaso é das coisas que... Por já foi das coisas que mais me salvou, não é? Porque a mãe deste Covid tem sido... Faz muita falta. Faz muita falta. Mas sabe-me muito bem. Às vezes quando me ponho no carro. Ouvir rádio para ouvir, isso dá um tipo de novidade. Sim, sentes-te ligada ao mundo, não é? Eu sinto-me ligada ao mundo, dessa forma. Estava aqui a cozer. Então, estava-te a explicar. Eu pedi ao meu músico, ao meu viola, ao meu Nelson, para ele me gravar a tocar viola, o Senhor Extra Terrestre. Ai, mas... Eu quero ver... Eu quero ver se isto funciona. Mas antes disso, vou cantar aqui uma música de amor, que é muito linda, brasileira, de Chico Buarque, que se chama Sem Fantasia. Para quem não sabe o que está aí a ver, eu costumo cantar muitas vezes para a Jéssica, e ela cantava para mim. Quando podíamos estar juntas, não é? Então, íamos sentar por cá, íamos no sofá, a comer a porcaria, a comer a porcaria e a cantar. Ia mexer na orelha da Jéssica, que eu adoro mexer na orelha da Jéssica. Oli! Vai, queremos-te ouvir a cantar, porque sabes que a música que eu canto sempre para ele, que é... Quando eu era pequenina... Ai, eu vou cantar. Oli, será que ele se lembra, sim? Acabada de nascer. Ainda mal abria os olhos, ainda mal abria os olhos, já eram para te ver, acabada de nascer. Ai, não me lembro, a mão na barriga. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Oli, quando tu passares tarde com esta tia maluca, é que tu vais ver o que é. Vamos numa cesta, o que tu queres? O que vais cantar? Ele é tão fofo. Vou cantar o Sem Fantasia, do Chico Buarque. Ok. E ainda tenho aqui a voz do meu amigo Nuno a cantar comigo, em dueto. Vamos fazer um teste, a ver se ouve bem. Ouve-se bem. Ouve-se bem. Ouve-se bem. Vem, meu menino vadio, vem, sementir pra você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não hesite, meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus. Vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo, vem que eu te quero todo. meu amor e agora é o Nuno. que eu te quero 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 Eu quero te contar Nas chuvas que apaguei Nas noites que paguei Nos cura te busca Eu quero te mostrar As mancas que eu paguei Nas lutas com o rei Nas discussões com Deus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a tenda imensa Dos carinhos meus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a vida imensa Dos carinhos teus Eu... Estou aqui numa... Um panque amor e ele fica assim Ele começou a te ouvir e aconchegou-se aqui Agora vou cantar A senhora está terrestre Qual? A senhora está terrestre Ok, vamos ver se isto corre bem Com esta gravação Então vá Vou contar-vos uma história Peraí, vou ter que puxar atrás Vou ter que puxar atrás Já sei onde é Ok Vou contar-vos uma história O nome sai da memória Foi para mim uma vitória Na esfera espacial Hoje o dia estremeci Quando abri a porta e vi Um grandissíssimo avni Palsado no meu quintal Foi logo bater à porta Veio uma figura torta Eu disse Se não se importa Poderia ir-se embora Temos a roupa a secar E ainda se vai sujar Se essa coisa aí ficar A deitar fumo para fora E o senhor extraterrestre Viu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse Estava a mal sintonizar Mexeu o ar botãozinho E vou contar-me então Que tinha sido multado Por terem apanhar Sem carta de condução Vamos lá pessoal O senhor desculpa Não quero passar por mar Pois você onde está Numa adianta e na casa O pior é a vizinha Parece que adivinha Quando vir que eu estou sozinha Com estranho a minha casa Mas já que está aí de pé Venha tomar um café Faz-me pena Pois você não tem cara de ser mau Eu queria saber também Se a terra de onde vem Não conhece a terra Não conhece lá ninguém Que me arranje o bacalhão E o senhor extraterrestre Viu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse Estava a mal sintonizar Mexeu o ar botãozinho Disse para não pôr a pau Pois na terra de onde vinha Não há cheiro de sardinha Quanto mais de bacalhão Conta agora a novidade É casado Tem saudades Já tem filhos De que idades? Só um Aqui é que sai Tem retratos Com certeza Mostra-me lá Ai que riqueza Não é mesmo uma beleza Tão verdinho Sem ao pai Já está De chaves na mão Vai voltar para o avião Espere lá Que jogos estão Umas antes para a viagem E vija também Tem aquela camisinha de flanela Para quando abrir a janela Não se fomos tipar com a aragem O senhor extraterrestre Fez um pouco atrapalhado Quis falar mas disse Estava a mal sintonizar Mexeu o ar botãozinho E pode dizer-me então Que quer que eu vá citá-lo Acha graça quando eu falo Ao menos para escrever Vamos lá Vamos lá Pessoal O senhor extraterrestre Tiveu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse-me Estava a mal sintonizar Mexeu o ar botãozinho Só para dizer Só para dizer Deus lhe pague Eu dei-lhe um copo de vinho Ai Eu dei-lhe um copo de vinho E lá foi no seu caminha Que era um pouco em zig-zag Ai Isto é que é um luxo O meu filho nem sabe o luxo que tem Estar aqui assim Estar aqui assim Estar aqui assim Estar aqui assim As bochechas As bochechas dele Dão-me vontade De entrar pelo telefone adentro Só para ir morder Ele acabou de acordar Está o tempo todo assim Está agarrado aqui a duas chuchas E está o tempo todo assim Mor Mor Que são estas bolachas São de lentilhas Pai E atenção Eu já lhe dei-lhe uma bolacha de chocolate Ele prefere esta merda De lentilhas? Sim Não é a publicidade Mas há sempre lindas Não é a Olha o dedinho O dedinho Ai que amor Ai que amor Ó pá Assim não se aguenta Não se aguenta Não se aguenta Imagina Quando formos Quando formos para bala E com ele Oh Queria tanto Está tudo tão fechado agora Está tudo Mas já viste Olha a Nova Zelândia Fecharam mesmo tudo E está uma vida normal agora Veja Não é? Ai filha Olha não sei o que te diga Não sei o que te faça Ah vou cantar outra música Vou cantar O que eu vou cantar Agora ia cantar uma música Esta também é do Chico Buarque por acaso Conhece a Turquina Não Não O que queres? O meu amigo está longe não é? Ah o meu amigo está longe Até vou verter uma lagrimazinha Se cantares Se cantares o meu amigo está longe Espera ai Eu não tenho um instrumental Mas eu sei o que é que eu posso fazer Vou pôr aqui No No Youtube Olha o Youtube Apá eu sei de uma história incrível com o Youtube Isto parece uma anedota Mas eu juro que não é uma anedota Houve uma pessoa que perguntou a outra Eu não vou dizer os nomes não é? Disse assim Olha Telefonou uma amiga e disse Olha onde é que eu posso ouvir o disco De alguém Tipo Não sei quem era E a pessoa respondeu Pá vai ao Youtube E a pessoa E a outra pessoa disse Pá vou ao Youtube o quê? Estou em casa de pijama já Não Não É que eu estou aqui Meu amigo está longe Então é graças Mas percebo que eu tenho a ver Tu não tenho Imagina tu perguntares-me Dizeres-me assim Vai ao Youtube e eu dizer-te Vou ao Youtube quieto de pijama Não vou nada E Daquelas histórias que te aconteceu a ti Ou tu ouviste dizer Dizer de alguém que Teve Sim Não é? É tipo agora De repente recebemos uma mensagem E dizia Nem imaginas A minha tia Foi ao supermercado E de repente Disseram que estava uma pessoa positiva lá Avisaram toda a gente E pediram à pessoa positiva Para ir ao balcão Fecharam as portas E quando chegaram ao balcão Não foi só uma pessoa Faram 10 Havia 10 pessoas positivas A andarem dentro do supermercado E eu assim Me deu essa mensagem Isso não é verdade de certeza E como é que a pessoa denunciou Que estava uma pessoa positiva lá? Porque viu Máscara ainda por cima Sim Quer dizer Há sempre este Como? Como? Ah não Foi uma tia de uma tia De uma prima De uma amiga não é? Andamos sempre neste Ah pois é sempre É sempre Nunca foi Eu vi Ninguém me contou Olha Ai Se lhe assiste Fala-te se faz favor Está bem Não? Estes anúncios Ah 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 Meu amigo está longe Esta Consegue Consigo Vou cantar por cima Não Não foi Espanto Amiga noiva Amiga noiva Mãe Irmã amante Meu amigo está longe E a distância é tão grande E a distância é tão grande Tocado, todos sem mãe nem pai Amiga, noiva, mãe, irmã, amante Meu amigo está longe E a distância é tão grande Esta música é mesmo dos tempos de Aguilar Meu amigo está longe A esta mágoa A este pranto A esta dor Dor do amor sozinho Do amor maior Amiga, noiva, mãe Irmã, amante Meu amigo está longe Meu amigo está longe Meu amigo está longe Meu amigo está longe E a saudade E a saudade Não é tão grande Acho que não correu assim lá muito bem O problema é o YouTube Que tem o... Mas foi bom na mesma Foi bom para matar a cela Sabes o que é que temos que fazer? Devíamos ter feito isto O Justin não está cá Mas quando ele vier Vamos fazer Até porque... Com o piano Tu mostraste-me uma música Que tinha se composta e tudo Sobre as minhas costuras Sobre as minhas costuras? Vai para o disco novo Vai para o disco novo Pois é, tu ouviste isso Tu ainda ouviste isso Ai, espera aí que eu estou aqui Eu ouvi, ouvi, ouvi Olha, Gi Vou continuar a minha vida Fui ótimo ouvir-te Vai, baby Vai, bye, Ali Estão lindos Que lindos Essa criança Parece que foi feita Mandaste, o que a mandaste fazer? Dissera Fizeste e foi bem Bem, eu te gostava só de tentar explicar o drama das... Tenho aqui, espera aí Olha, e eu aqui? A mamar um arroz doce como gente... Como gente... Gente pequena? Ai, não me digas isso Estou aqui a fazer um detox da Marta E... Eu não posso correr esse risco Meu pai viu-me a fazer as panquecas de manhã E mandou de casa na minha avó Uma sopa, um espanado, arroz de tomate, arroz doce Muito bom Vai, eu adorei o teu story As panquecas de... As panquecas de quê? Alfa, arroba Maez Alfa Ai, já levei uma cacetada Vai, tenho que dar a tampa Vai, baby E aquela roupa ali Estás a ver? É para lavar Não se lava sozinha Esta pinca também não se vai... Ai Vai, vai, vai Olha só Sozinha Gosto bem-te e beijinhos Vou guardar isto direto Guarda para ti só O quê? Guarda para ti só Não, vou guardar para toda a gente te ver Não guardes nada, não Vai, beijinhos Tenho que ir Beijos, love you Love you Tchau 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 Tchau